Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninos também. Gente, olha isso daqui. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é o arquinho, tá? Eu vou estar fazendo daqui a pouco a tiarinha de bebê. Mas olha que escândalo que está essa tiara, gente. Tá um luxo puro. Olha que coisa maravilhosa. Tudo casou perfeitamente. Até o aplique, gente, é emborrachado, mas você vê que ele é de uma excelente qualidade, né? E ó, vou estar colocando pra vocês o link, tá? Do site, que vocês vão estar encontrando todo esse material aqui, que é o da Claudinha Fitas. E vou estar colocando o Instagram também, tá? No comentário topo e na descrição do vídeo. Vocês fiquem atentas que já já tem uma super novidade lá. Um código maravilhoso com desconto, gente. Agora tem a Sandy lá na promoção essa semana. Eu não sei se a Sinembo ainda está, mas corre lá pra você conferir, tá? Ver todas as novidades. E vamos embora pro passo a passo, sem mais... Ah! Sobre valor, né? Sugestão de preço. Gente, eu sempre tento me lembrar nos vídeos e acabo, às vezes, esquecendo. Eu não gosto muito de estar dando, porque depende de localidade, depende de região. Porém, eu vou estar passando por essa tiara aqui, tá? O preço de custo. Eu estou vendendo acima de R$29, tá bom? Estou vendendo elas, tá? Sugerindo, acima de R$29, mas aí você vai ter que avaliar aí o teu custo, tá bom? Bora pro passo a passo? Prontinho. Pra fazer essa tiara, eu tô usando esse aplique aqui emborrachado, tá? Tem nessa cor, tem... Eu acho que são quatro ou cinco cores, mas eu aqui tô com esses dois. Eu vou usar esse marrom, ele já está preparado. Eu tenho essa dica aqui, eu só trabalho com o emborrachado dessa forma. Três e meio, tá? Então, eu vou usar esse marronzinho. Vou usar o arco encapado, largura dele, ele lia, três centímetros, tá? Comprimento, 40 centímetros e meio, tá? Ele já vem encapado dessa forma aqui, isso aqui parece ser uma lã, tá bom? Pra acabamento, eu gosto de fazer o acabamento, toda vez que eu compro um arco já encapado, eu não confio no acabamento do arco, tá? Ali, ó. Não gosto muito de confiar, pode ser ele fininho ou dessa largura. Eu vou usar a fita 004 nesse aqui. Essa cor aqui, mas eu fiz acabamento com rosa. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que teve um que eu fiz com rosa, com a mesma cor. Então, vou usar um pedacinho dessas fitas aqui pra acabamento. Fita número 5. 37 centímetros, tá? Um pedaço e dois pedaços de 9 centímetros, tá bom? Esse aqui é um meia pérola. Ali, ó. É o de 8, tá? Só que essa daqui é uma dourada. Gabarito de 8 centímetros. A fita rosa que eu tô usando é a 243. Eu vou usar a número 2 pra dar uma voltinha no acabamento do laço. E esse corinho aqui, gente. Aqui, ó. Qual a largura do corinho, Lilian? Vamos lá, passar tudo pra vocês. De meio centímetro. 5 milímetros, tá bom? Agora, puxando pra cá. E pra poder colocar, aplicar, tá? Esse aqui eu vou usar T6 mil. Então, vamos começar pelo acabamento, tá, gente? Eu já fiz um lado e agora nós vamos fazer o outro junto, tá? Vocês vão pegar aqui, ó. Vai passar cola quente. Depois de ajeitar. Aí, vamos pegar a fita número 2, tá? Eu vou colocar nessa posição aqui, ó. Desse jeito aqui. Tá? Aí, eu venho aqui e corto. Esse aqui é só pra poder aqui na parte de baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a fita número 5. Pode ver que eu deixei ela cortada desse jeito aqui, ó. Que nós vamos trabalhar exatamente nessa forma aqui, tá? Então, eu vou passar cola quente. Essa tiara, ela é bem fechada. Então, ó. Ó, eu venho e coloco aqui. Então, eu vou medir agora pra cortar aqui do outro lado, tá? Pra selar e passar novamente cola quente. Então, ó. Segurando ali atrás. Eu não quis aparar o pelo, gente. Tentar, né? Porque eu nunca trabalhei com esse material aqui. Então, eu não sei se esfria. Não tentei, não. Prefiri vir e fazer esse acabamento assim. Ó lá. Prontinho. Aí, agora eu vou colocar aqui. A etiquetinha da Infinito, ó, tá? Se você quiser essa etiquetinha de couro aqui, ó. Você vai no link, que eu vou deixar na descrição ali. E clica lá no link. Agora, vamos finalizar o restante. E com o acabamento feito, o que que nós vamos fazer? O laço, tá? Vamos conferir se as pontas estão seladas. É muito importante isso, tá? Eu vou colocar nessa posição aqui, que é o laço cruzado. Ó. Aqui, eu coloco o bico de pato pra apoiar. Desço. Giro. E encontro, tá? Aqui. Dessa forma, aqui. Aí, eu venho, coloco o bico de pato aqui, e ajeito do outro lado, o biquinho de pato aqui. Agora, nós vamos pegar os dois pedaços, tá? Vou selar aqui, ó. E vou selar essa ponta aqui. Pra andar. Vou colocar um alfinete aqui, pra me dar apoio. Dessa forma. Vou virar a parte de trás do laço, que é essa. E vou centralizar ele aqui, tá? Dessa forma aqui. Agora, eu viro com muito cuidado, pra não mover essa parte do lacinho ali. A gente pega a agulha e linha, e, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Um. Por cima. Dois. Vão ser oito pontinhos, tá? Ó. Um. Dois. Os dois aqui, primeiro. Três. Quatro. Vou virar aqui, vou tirar o alfinete, que tá aqui atrás, que ele vai me atrapalhar agora, no último ponto. Cinco. Seis. Ó. O seis vai cair aqui. O sete e o oito vai pro próximo, ó. Sete. E o oito. O alinhavo é muito importante. É a alma do laço. Acredite. É ele que determina como que o laço vai ficar, tá? Muitas das vezes as meninas falam assim, ah, mas o meu laço não ficou. Observa bastante. Pega toda a dica que você puder pegar, prestar bastante atenção na hora do alinhavo. E principalmente nessa aqui agora, ó. Aqui eu vou puxar e vou fechar, tá? Tá vendo? Agora, eu vou segurar, eu não rodo, eu volto. Essa volta aqui, ela faz o alinhavo ficar firme. Ali, ó. Tá? Ela ajuda o alinhavo a ficar exatamente desse jeito que a gente tá vendo aqui. Então, ó. Cortei, porque eu tô trabalhando com a linha de pipa. A dezão. Então, como eu fui e voltei, não vai soltar. Até porque ele vai ser colado. Agora, nós vamos virar e vamos fazer um acabamento aqui, ó. Cola quente. E fita número dois. Vamos dar uma volta só, tá? Pra não ficar muito volume, porque nós vamos colocar o corinho por cima ali, ó. Então, isso aqui é só pra fazer mesmo o acabamento, de gente que é detalhista. Poderia até tentar fazer o acabamento direto com o corinho. Mas, confesso que eu não quero, não. Tá? Então, ó. Cola quente. Ok. Prontinho. E, ó lá. Olha que coisa mais fofa que ele fica. Aí, você dá aquela ajeitada. Deixa eu segurar aqui. Ó. Firme. Agora, nós vamos colocar o corinho, tá, gente? Dá três voltinhas com ele. Então, ó. Vou segurar aqui. Dá uma gota aqui. Bem na ponta. Vou colocar. Vou colocar com a minha unha aqui, tá vendo, ó. Eu vou virar. Tá? Vou dar a primeira volta. Venho aqui pro lado. Passar mais um pouquinho de cola quente aqui. Vou dar mais uma voltinha, tá? E agora, ó. Ok. Mais um pouquinho aqui. E vamos pra última voltinha, tá? Ó lá. Sempre arrumadinho. Ó. Sempre arrumadinho um do lado do outro, hein, gente? Ó. Cortei. Agora, vou botar mais um pouquinho de cola aqui. E... E... Ok. Ó. Ali. Eu vou cortar dessa forma aqui, ó. De dentro pra fora. Fazer deixando o bico maior pra parte de dentro. E vou selar. Prontinho. Ok. Lá sim, já está pronto. Ursinho, prontinho pra adaptar. Vamos agora na tiara. Na altura de 13 centímetros, tá? Nós vamos colocar o laço. Então, ó. 13 centímetros. Bate aqui. Então, eu vou pegar aqui. Vou passar cola quente. E vou adaptar o laço, tá? Vou segurar ele. Pra poder ver onde eu vou colocar o ursinho. Vamos lá, ó. Aqui. Então, aqui eu vou colocar cola quente. Porque já está com o filtro pra adaptação, tá? E vou deixar agora voltar a consistência pra gente poder estar trabalhando com isso aqui. Eu vou fazer aqui agora, tá? Eu já apliquei algumas pra adiantar, tá? Eu viro elas, ó. E coloco T6000 ali. Na pé. Na meia conta, tá vendo? Ó. Já apliquei. Aí, dou um espaço aqui. Coloco uma gotinha de cola quente. Pego ela com a T6000, tá? E coloco aqui. A cola quente é pra poder ajudar aqui, tá? A colar mais rápido. Também pra preencher, porque tem pelinho, né? Aí, dou um outro espaço ali. Aí, eu venho, tá? Coloco, ó. Prontinho. E isso aqui, eu vou seguir fazendo aqui até o final. Meninas, mais uma tiara maravilhosa. É. E aí, o que vocês acharam? Eu tô apaixonada. Espero que seja um sucesso na feira. E bola? Vamos lá, né? Bora pra frente. Porque é pra frente que a gente tem que ir, né? E, Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Ah, meninas, eu vou dividir com vocês um pensamento que eu tenho vindo, sabe? Essa semana. Eu gosto muito quando eu trabalho na madrugada. Porque eu gosto de ter minhas DR com Deus, né? Eu sinto falta disso. E, nessa semana, eu tenho vindo, sabe? Com um pensamento muito forte dentro de mim. Analisando um dos fatos que a gente, como seres humanos, temos mania de fazer. Esperar o momento certo. Pra realizar um sonho. Esperar o momento certo pra investir. Esperar o momento certo. Eu não digo investir só em dinheiro, não. Investir emocionalmente, investir em energia, investir em acreditar. Eu digo, quando eu falo investimento, existem coisas que são mais valiosas do que dinheiro. Acredite. E, essa semana, eu tenho pensado por que esperar a tempestade passar pra poder tentar. A tempestade, ela vem pra nos preparar. A tempestade da vida, né? Elas vêm pra nos moldar. Elas vêm pra nos ensinar. Mas não pra nos parar. Então, por que esperar? Ah, mas agora tá difícil. Tô passando um momento difícil. Pensei em desanimar. Por quê? Não. Não devemos pensar assim, não. Devemos ir além disso. Muito além disso. Os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos pensamentos, nossas, sabe, realizações, tudo. Nossos projetos, nossos planos. Não podem depender do que nós estamos vivendo. É como se a vida, a vida parasse porque tá chovendo. Não. A vida continua sendo sol ou sendo chuva. Você não pode esperar o tempo melhorar. Ter sol pra você. Reconcretizar um sonho, realizar um projeto. Não. Independente da situação, não pare. Se tá na tempestade, aprenda a dançar na chuva. Essa é a mensagem que eu quero dividir com vocês. É o que Deus tem falado comigo das madrugadas, sabe? Sentado aqui nessa mesa. Às vezes esperamos tempo demais e não percebemos que o tempo é agora. Quando a gente começa a se movimentar, as coisas começam a diminuir. Um beijo. Fiquem com Deus. Se você assistiu até aqui, deixe seu amém. Até a próxima dica.